Fala aí, jovens! Eu sou Alan Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo CNN, o canal Geek feito pra você e pra mim. E no dia 13 de janeiro, nessa quarta-feira, às 5h55 da manhã, sim, 5h55 da madruga. 5h55 da madruga lançou o primeiro episódio da quarta temporada. O primeiro episódio foi transmitido no Japão, nesse horário aqui no Brasil. No Japão, 5h55 da manhã, é 5h55 da tarde. Beleza? Eu acordei cedo, eu assisti o episódio e depois eu fiz um vídeo e postei no canal. Só que acontece o seguinte, eu postei no canal uma hora que já era um horário que já tinha episódio legendado por alguns youtubers. Exatamente, alguns canais, na verdade, não foram youtubers que legendaram, foram outras pessoas que legendaram e o youtuber só pegou o episódio pronto e colocou lá e pronto. E falou, não, eu legendei. Eu legendei o episódio de Nanatsu no Taizai. Mas, de certa forma, muita gente pirateou o primeiro episódio, muita gente colocou o primeiro episódio. Eu coloquei no meu vídeo um pedaço, eu não coloquei tudo por respeito à obra. Mas, cara, muita gente ficou pirateando, pirateando e tem um tal de Nagatim, cara. Esse cara todo ano ele faz isso, todo ano ele pirateia conteúdo de Nanatsu. Mas, beleza, nada contra o piratim, nada contra esse Nagatim. O que eu tô contra é a Netflix, Cacepela. Mano, a Netflix, ela perde a oportunidade de ganhar uma audiência incrível. A Netflix, ela podia muito bem ter feito a mesma coisa que fez com outro anime. Violet Evergarden. Falaram pra mim que Violet Evergarden, a transmissão, foi simultânea pro mundo inteiro. Lançou Violet Evergarden na Netflix do Japão e também lançou na Netflix do mundo inteiro. A Netflix poderia ter feito isso com Nanatsu no Taizai. Ela poderia fazer um lançamento simultâneo e lançar um episódio por semana na plataforma. Mano, a Netflix ia ganhar muita audiência. As pessoas não ia precisar ficar vendo nos canais do YouTube, não ia precisar ficar vendo nos sites. Por quê? Porque a Netflix ia lançar o episódio, ela ia colocar lá episódio novo. Mas a Netflix simplesmente vai esperar, né, acabar a temporada pra colocar. Então, quando que lança a Netflix? Mano, entre setembro de 2021 a novembro de 2021. Beleza. Entre setembro a novembro. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando por que que lançamento da Netflix vai ser nessas datas aí, tá bom? Um outro vídeo, não nesse vídeo eu vou explicar. Então, esse foi o vídeo. O vídeo acabou. Ah, não chora, mas tem mais uma coisa pra falar pra você. Você pode comprar uma camisa personalizada do modo Senin parceiro. Ou, Alan, não tenho dinheiro, ó. Essa camisa aí, olha só, cara, a camisa do Meliodas no modo Assalto. Ela é muito top. Também tem essa, Meliodas no modo Senin. Também tem essa, o Fan Raiz. Se você é fan raiz do canal, é inscrito no canal desde 2018. Essa camisa é pra você. Compra ela, cara. Mano, tem a opção de parcelar, mano. Pô, você pode parcelar em seis vezes. Fica mais barato. Porque a gente que é pobre, quando a gente não pode comprar uma parada cara, a gente parcela. Pô, mano, falando sério. É bem que você podia me dar uma força e comprar uma camisa. Porque eu ganho muito pouco com o YouTube. Eu ganho 1.200 reais fazendo vídeo todos os dias, me matando. Eu ganho só 1.200. Então, eu tô fazendo um extra aqui. Eu fiz parceria com essa loja de camisa personalizada. Eles fizeram camisas personalizadas pro meu canal. E tô tentando vender. Tô tentando vender pra levantar uma grana a mais. Entendeu? Agora, se você não tem interesse nas camisas personalizadas, tem a minha outra loja. Que é a loja de eletrônicos. A minha loja se chama Loja do Superchoque. Na loja do Superchoque tem tudo para computador, videogame e celular. Quando eu falo que tem tudo, é porque realmente tem tudo. Memória RAM, HD externo, HD interno, tapinha de celular, película. A tela do seu celular. Vamos supor que a sua tela quebrou. Você quer comprar uma tela nova. Eu também vendo. E também acessórios para o celular. Como fones de ouvido, fones de ouvido sem fio e tudo num preço mais barato. A loja do Superchoque dá um choque nos preços. Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, esse headset Extra Bass de alta qualidade, som estéreo com microfone. Esse headset você pode utilizar pra jogar o seu videogame. Pode utilizar pra jogar no PC. E esse headset por quê? Porque ele tem microfone e o microfone é de alta captação. Esse headset com microfone Extra Bass, som estéreo. Sabe quanto que ele tá custando na loja? Eu não vou falar agora. Eu vou falar quanto que custa nos meus concorrentes. Para provar que o meu é mais barato, olha esse exemplo aqui no Mercado Livre. Tá escrito Sony nesse exemplo, mas não é da Sony. Porque olha o preço, né? Tá R$ 36,50. A pessoa botou Sony só pra parecer que é o verdadeiro. Mas não é o verdadeiro. Se você olhar a caixinha, tá escrito ali embaixo em chinês. É da China. Mas só porque é da China não quer dizer que é ruim. É bom. Ou seja, esse fone que essa pessoa do Mercado Livre tá vendendo é o mesmo que o meu. A única diferença é que o dela é azul. Ou seja, esse fone não é o original, mas ele é muito bom. Beleza? Então vamos lá. Esse do Mercado Livre, do meu concorrente, tá R$ 36,50. Alan, tá mais barato que o seu? Não. Não tá mais barato não. Olha o frete. Frete R$ 19,90. Calcula R$ 36,50 mais R$ 19,90. Então, você vai pagar, nesse fone, você vai pagar R$ 56,40. E o meu tá R$ 45,90 com frete. Então, o dele com frete tá R$ 56,40. O meu R$ 45,90. Quando eu falo que a loja do Super Choque dá o choque nos preços, tem gente que não acredita, né? E aí? Quando eu falo que a loja do Super Choque é pra dar um choque nos preços, eu tô falando sério. R$ 45,90 esse headset com microfone pra entregar na sua casa. Você não vai pagar mais do que R$ 45,90. Já tá o frete incluso. O frete já tá incluso nesse preço. R$ 45,90. Agora, se você mora no Rio de Janeiro, se você é carioca, se você mora em qualquer lugar do Rio, pra carioca, porque eu moro no Rio. Então, eu mesmo posso entregar pra você. Eu mesmo posso combinar um local pra entregar esse headset pra você. Posso combinar pra gente se encontrar num shopping perto da sua casa. Mas perto da sua casa, não é perto da minha, não. Entendeu? Num shopping perto da sua casa. E eu entrego pra você sem cobrar uma taxa alta. Então, pra entregar na sua casa esse headset, você que é carioca, entendeu? Ou a gente combinar um local, porque caso você mora em um lugar de risco, né? Porque é Rio de Janeiro. Se você morar em área de risco, eu não vou poder entregar na sua casa. Eu vou pedir pra gente se encontrar num local público. Então, esse headset tá mais barato pra quem mora aqui no Rio. Por que que tá mais barato? Porque eu moro no Rio, então eu mesmo vou entregar. Então, esse headset fica mais barato ainda pra quem é carioca, pra quem mora no Rio de Janeiro. Esse headset sai no preço de R$35, exato. R$35, com eu entregando pra você, hein? Eu entregando pra você, você vai pagar R$35, com eu entregando pra você. Mas esse preço é só pra quem mora aqui no Rio, tá bom? Porque eu moro no Rio, eu mesmo posso entregar. Então, R$35 esse headset de alta qualidade, parceiro. E aí? A minha loja não dá o choque nos preços? A minha loja não é o preço mais barato do Brasil? Ou eu tô mentindo? Então é isso, jovem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gosta do meu canal, vou pedir pra você me seguir no meu Instagram, entrar no server do Discord e também tem o nosso grupo do WhatsApp. O link tá na descrição. Tamo junto, se inscreve no canal, porque não custa nada nem um real. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!